Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço pra você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Hoje é quinta-feira, 10 de agosto de 2023, e a gente vai fazer um resumão do dia do Vitória, dos bastidores do dia lá na toca do Leão, e o técnico Léo Kondé, que começou a montar a equipe rubro-negra para o próximo compromisso contra o Ceará, jogo que vale pela rodada de número 23 do Campeonato Brasileiro da Série B, e hoje os atletas fizeram ali o primeiro treino com a participação dos titulares, dos jogadores considerados titulares e também dos jogadores considerados reservas. Então, a surpresa aí para este jogo, na verdade a surpresa não, a novidade, né, foi a presença do lateral esquerdo Felipe Vieira, né, o Felipe Vieira que já se recuperou e treinou. Então o técnico Léo Kondé que provavelmente não entrará em campo com a formação com três zagueiros nesse jogo contra o Ceará, então hoje ele fez o primeiro treino coletivo, o primeiro treino técnico e tático com os jogadores visando esse jogo contra a equipe do Ceará, no domingo, às 18 horas, no Barradão. Ele ainda terá mais dois dias de trabalhos, tá, mais dois dias de treinamento para tentar montar a equipe, tá vendo aí o Edson Lucas ali, tava ali mascarado, né, o novo contratado, daqui a pouquinho a gente vai inclusive ouvir o Edson Lucas, que foi apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira lá no Manuel Barradas, o Barradão, então aí você tá vendo aí algumas imagens do treinamento desta quinta-feira e o técnico Léo Kondé que vai começar a montar a equipe para o jogo de domingo. Quem não treinou hoje foi esse cara aí, ó, Rodrigo Andrade, ficou fora dos trabalhos desta quinta-feira, ficou no departamento médico ali fazendo trabalho, na verdade ele ficou na academia, né, fazendo trabalhos específicos na academia e não foi para o campo de jogo para participar dos treinamentos com os colegas, então o Rodrigo Andrade mais um dia fora dos treinamentos, como o Léo Kondé vai ter mais dois dias, eu acho complicado o Rodrigo Andrade ir para o jogo contra o Ceará, né, vai ter dois dias apenas para treinar, será que vai dar para o Rodrigo Andrade? Vamos aguardar a sexta e o sábado, que é quando o Léo Kondé vai, no sábado, relacionar os jogadores e vão iniciar ali a concentração para o jogo de domingo. Quem também está no departamento médico é esse cara aí, Osvaldo. Osvaldo continua se recuperando de uma lesão muscular, ficou no departamento médico com trabalhos com a equipe de fisioterapia, fazendo ali movimentos controlados, tá? Então o Osvaldo também não participou do treinamento desta quinta-feira. Quem foi para o campo de jogo foi o lateral esquerdo Felipe Vieira, esse treinou normalmente e já está à disposição do técnico Léo Kondé para esta partida de domingo contra a equipe do Ceará no Barradão, tá? Inclusive essa partida já tem ingressos que começaram a ser vendidos a partir desta sexta-feira também nos pontos fixos, né? Ou melhor, nos pontos físicos, que são as lojas oficiais do Vitória nos shoppings em Salvador Paralela, no Norte Shopping e no Salvador e também no Shopping KPM, em Lauro de Freitas, no Parque Shopping, né? O Vitória tem uma loja oficial lá no Parque Shopping em Lauro de Freitas para aquela galera que mora na região de Lauro de Freitas e região metropolitana também de Salvador, Camaçarice, Mons Filho, são esses dois pontos que ficam mais próximos. O torcedor já pode adquirir o seu ingresso, aquele que não é sócio-torcedor, tá? Então, Felipe Vieira vai para o jogo. Quem foi apresentado nesta quinta-feira foi o lateral esquerdo, o Edson Lucas, né? Mais uma contratação do Vitória, mais recente contratação do Esporte Clube Vitória para esta sequência de campeonato brasileiro da Série B. Inclusive, o Edson Lucas, ele deu ali uma entrevista, uma entrevista curta, né? É um jogador jovem, ainda tem ali algumas... É meio tímido, né? Mas falou com a imprensa, foi uma entrevista coletiva virtual, onde os profissionais de imprensa encaminharam as perguntas e o Edson Lucas, no plural, acabou respondendo algumas perguntas do torcedor... do melhor, do torcedor o quê, rapaz? Da imprensa, né? O Edson Lucas, que acabou conversando ali com a imprensa. Vamos ouvir aqui o que foi que o Edson Lucas disse? Vamos lá? Eu conversei com ele, a gente tem uma amizade, né? Desde lá do CSA, a gente foi muito próximo e ele manteve contato comigo, me informando que eu poderia vir pra cá, né? Meu nome tava circulando aqui e a gente conversou muito. Ele falou que o grupo é muito bom e é todo mundo dedicado e eu fico feliz por isso. Meu objetivo é poder somar com o grupo e conseguir esse acesso, que é tão visto aí pela galera do Vitória, né? E o segundo objetivo aqui é ser campeão, ser campeão da Série B. O mais importante é o acesso. Eu me acho muito ofensivo. Eu tenho uma parte a mais ofensiva na minha carreira. Agora, defensivo, eu não deixo muito a desejar. Eu faço bem ali na parte defensiva. Já atuei na parte ofensiva ali na linha da frente. E tanto ala como lateral, eu faço bem as duas posições. Sim, eu me sinto pronto, pronto. Eu estava parado há 15 dias. Só faltava um pouco de ritmo a mais pra eu poder conseguir aí jogar em alto nível de novo. Eu já tive experiência no CSA e tenho experiência sobre torcida, assim. Eu já peguei um público alto, assim. E posso dizer que é uma responsabilidade grande, né? Vai depender do nosso treinador, né? Eu já estou pronto, já fiz todas as avaliações e estou à disposição dele. Muito bem, tá aí. Esse foi o Edson Lucas, né? O novo contratado do Vitória. Vai disputar a vaga ali com o Felipe Vieira, com o Marcelo. Com o Mateuzinho, será que ele vai disputar a vaga com o Mateuzinho? Com o Vicente, que tá aí. Vicente, que também fez um novo contrato com o Vitória. É mais um lateral esquerdo, que faz parte do elenco rubro-negro. E o Edson Lucas, né? Porque tem o Johnny Lucas, que é o volante. O Edson Lucas é o lateral esquerdo. Por isso que, às vezes, causa essa confusão toda. Mas tá aí. Esse foi o resumão do Esporte Clube Vitória nesta quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado das notícias. Espero que vocês continuem acompanhando o Panorama Rubro Negro. E se você acompanhou até esse exato momento aqui o conteúdo, não se esqueça de deixar o like, tá? O like é importante para que o YouTube entregue esse conteúdo a outros torcedores rubro-negros. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal para receber as notificações de novos conteúdos. E a gente tem transmissões diárias de segunda a sexta-feira, às sete horas da manhã. Um programa diário voltado para o torcedor do Esporte Clube Vitória. Esse programa que você encontra aqui no canal do Panorama Rubro Negro no YouTube. Valeu? Um grande abraço a todos. Uma boa noite. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.